Fala galera que tá aí na TV Glamourama. Eu tô aqui no backstage de uma sessão de fotos incrível que tá rolando agora pra revista JP. Vai ser uma capa linda, vocês não podem perder. E aqui vocês conferem tudo o que tá acontecendo por trás das câmeras. Um beijo! Quando eu fico com alguém, me relaciono com alguém, é sempre uma coisa muito natural. Nunca é uma coisa premeditada, planejada, vamos lá, tanto se relacionar com alguém famoso tem os seus pontos positivos quanto os negativos e vice-versa. Pra criança as coreografias são mais pulantes, né? Pros gays as coreografias são mais do estileto, vindas de coreógrafas mesmo, assim. Quando é um show 40 anos, por aí, não é tanta dança, é mais musical. Um público de maioria hétero é um show mais sensual. Vai dependendo de acordo com o público que eu tenho no lugar. Eu não gosto de política. É que assim como, por muitas vezes, eu leio nos lugares sobre mim coisas que não são verdades, eu não tenho como saber se o que eu estou lendo sobre a política é verdade ou não. De verdade, não me influencio e nem procuro ler sobre. Você vê a Glamourama invadindo mais um ensaio da revista JP. Tudo bem, Anitta? Tudo ótimo. Quem é seu maior ídolo? Na música é a Rihanna. Qual das Kardashian é a sua favorita? A Kylie. Se você pudesse ser alguém por um dia? Se eu pudesse ser alguém por um dia, seria a Rihanna, claro. Qual que é a sua próxima viagem? Ah, já sei. Eu vou pra Cannes ir a trabalho. Eu vou ficar algumas horas e volto. Qual que foi o último viral que você riu na internet? Pera, Anitta, eu te mandei algum. Não te mandei esses dias? Qual que eu te mandei? Eu não vou falar isso, não. Eu não vou falar... Ah, já sei. Foi a MC Melody cantando Sorry. Eu já me cansei de ser pobre, senão ano passado eu ganhei uma barra. Qual a sua pior mania? A minha pior mania é de comer o tempo inteiro. Se você fosse a Super Anitta, qual seria o seu poder? Se eu pudesse escolher um poder, o teletransporte com certeza era o poder que eu ia querer. Se você fosse uma drag, qual seria o seu nome? Ih, gente, não sei. Eu quero escolher um mamão. Não dá tempo de escolher um mamão assim. Qual que foi a maior conquista da sua vida? Foi a minha carreira. Tem algum arrependimento? Vários arrependimentos, mas eu acho que a gente aprende com eles, né? Você vai fazer uma próxima tatuagem? Não, porque no caso eu não gosto das minhas. Estou rezando pra tirá-las. Tá? Quanto mais fazer uma nova, no caso, se eu pudesse, eu arrancava essa pele aqui, ó. Só pra não ter isso aqui. Eu dava um corte, fazia. Qual que é o fit dos seus sonhos? Com a Mariah Carey ou com a Ariana? Onde você espera chegar? Na minha carreira internacional, se Deus quiser, um dia. Dentre as suas músicas, tem alguma favorita? Bom, costuma ser a música que eu tô trabalhando no momento, né? E é Essa Mina é Louca agora. Você pode dar uma palhinha pra gente acabar a entrevista? Posso. Essa mina é louca Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca Se eu tô com frio, ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca A gente sabe viver